Olá galerinha BR, na vídeo aula de hoje vim trazer para vocês um repetidor, um amplificador, um melhorador de sinal para celular, tanto para as frequências 2G, 3G e 4G. O interessante é que a gente está conseguindo amplificar o GSM900 que a gente mais utiliza para poder estar fazendo ligação, é lógico que o 4G também foi funcionar, o GSM900 é responsável pela recepção do sinal 2G. O que você vai precisar? Você vai precisar de um ferro de cobre, um arame de cobre, esse aqui tem 13mm de espessura, esse aqui é de aterramento residencial, de eletricidade do aterramento. Eu tenho um rolo de fio de aterramento que eu estou construindo, então recortei um pedaço de 61cm que eu vou utilizar depois. Você vai ver aí no projetinho que eu vou estar deixando disponível, você vai ter que então medir, você pode fazer com dois lados aí com 8cm, dois lados com 9cm e o meio aí com 4 a 6cm. Você também vai precisar de um cabo coxial dentro da parabólica, esse cabo coxial aqui pessoal vai depender muito, o tamanho dele vai depender muito da tua residência, esse projeto serve bem para você que mora em apartamento, tem uma recepção baixa do sinal, para você que mora em chacras aí, que só tem, pega uma barra ali, vai auxiliar bastante, de 1 até os 4 até 5 pontos, dependendo do teu aparelho, é lógico. E o cabo, o tamanho do cabo vai depender, se você vai colocar uma bem alta para fora da residência, e outra aí dependendo do cômodo da sua residência, então o tamanho é o teu critério, você tem que passar então, você vai precisar de duas antenas, uma externa e outra interna. Então a gente vai começar a montagem. Esse ferro aqui, na verdade é um ferro, um miolo de ferro com uma camada de 1mm de fio de cobre. Ele tem 61cm de uma ponta a outra, 61cm, e o cabo coxial a gente vai utilizar daqui a pouco. Vamos primeiro trabalhar então com o ferro, a nossa antena. O que você vai fazer, vamos dobrar um pedaço então de 4cm, 6cm, 6cm na realidade, 6 até 7cm, que a gente vai precisar fazer uma dobrinha, que vocês já vão se localizar. Você pode utilizar, pode ser um arame qualquer, pessoal, de até de 1mm, 2mm, pode ser um de alumínio, de cobre, de ferro, qualquer material metálico. 40MG, 8cm, dessa parte, 8cm, A gente pode fazer maior, pessoal, na realidade o projeto não vai fugir muito. Posso ter com 9cm aqui, 9cm até 10cm. Vamos fazer com 8cm, fazer com 8cm mesmo. Agora a gente vai dobrar para cá. E agora a gente vai ver os 9cm aqui. 9cm vai dar aqui. Dependendo aí da espessura do teu material aí, talvez você não precise nem de alicate para dobrar ele. Estão vendo como que está ficando? Só tomar cuidado porque meu monitor está ali, dá uma pancada já. Com a ponta ali. Tá, já detona o meu computador. Então é mais ou menos assim, pessoal. Estão vendo? Agora a gente vai puxar 9cm. 9cm até aqui. E a gente vai fazer outra dobra. Ok? Eu acho que aqui a gente igual não precisa mais medir, então aí só vai pegar aqui e... Vamos dobrar. Então pessoal, quase finalizando nosso projeto. O esqueminha vai estar disponível aí para vocês. Agora essa parte aqui a gente vai dobrar aqui, pessoal. Eu vou deixar um pouco saindo aqui. Vamos dobrar aqui. Aqui então a nossa antena já está pronta. Galera, eu não cortei essa ponta, porque como eu falei para vocês, eu vou reaproveitar e ir para frente e para fazer a parte do aterramento e instalação da minha casa. Porque esses fios aqui, para esse tipo de coisa, é muito caro. Então, a antena como você vai ver lá no projeto é assim. Às vezes ele foge um pouco da orientação. Mas é só você pegar um fio aí mais fino para você poder estar manipulando ele. Essa ponta eu vou deixar. Até para a gente poder fazer isso aqui, você vai ter que soldar ele. No caso, eu fiz aqui, pessoal. Porque essa parte tem que estar juntada. Então, aqui ele vai estar esbarrando, beleza? Aqui vai estar encostando, tranquilo. E essa ponta aqui a gente vai estar amarrando então o nosso cabo coxial com as espiras. Então, a nossa anteninha está pronta, pessoal. Agora a gente vai partir ali para o cabo coxial. Lembrando que você vai precisar de duas antenas como essa, pessoal. Duas. Uma para dentro e outra para fora. Uma você colocar para fora para poder capturar aí o sinal do telefone e enviar aí para dentro, né? Pelo cabo coxial para dentro da sua casa. Vai precisar de duas antenas essas. Eu estou mostrando aqui como que você vai fazer, como que faz a construção. E aqui, pessoal, você vai recortar uns 10 a 12 centímetros desse cabo. Vamos cortar aqui. Tranquilo. A parte que é cromadinha ali, a parte metálica, você não mexe, pessoal. A parte metálica, você não mexe. Essa parte cromadinha, só a parte do cobre mesmo que você vai utilizar, a outra você não utiliza. Só cuida para não ficar a outra, ficar esbarrando. O que você vai fazer, pessoal? Essa aqui que é agora a parte chave. Depois que você fizer as duas antenas iguais, tem que fazer o mais próximo aí que você puder. O que você vai fazer? De 10 a 12 centímetros desse fio aqui do cabo coxial. Você vai fazer, a antena que vai dentro da casa, você vai fazer 5 espiras enrolando esse fio. E a que vai fora, a anteninha que vai fora, no caso de casa, onde você vai escolher um lugar para colocar. Se você mora na chácara, você tem que ir em um lugar alto. E se você mora aí na cidade, tem uma recepção baixa, aí em qualquer lugar já vai, que você coloque para fora, já vai te ajudar. A gente vai dar 5 voltas, você pode utilizar esse mesmo caninho, ou pode ser uma caneta, mas pode ser esse mesmo aqui também, que vai estar quebrando o galho. Então, a gente vai fazer, deixa 1 centímetro, aqui da parte do cabo coxial, do plástico, e vamos usar então 1, 2, 3, 4, 5. 5 voltas na antena que vai dentro da tua casa. 5 voltas. Aqui vai fora 8 voltas. Vai ficar assim então, pessoal. Você dá uma esticada, dependendo aí do lugar do Brasil, você vai dar uma espichada, dependendo das dias. Beleza. Essa parte aqui, essa parte das espiras, não pode encostar na parte de baixo da antena. Não pode encostar. Aqui você pega um outro arame, pode recortar do cabo coxial e amarrar ele. Essa outra parte aqui, dessa ponta aqui, pessoal, a gente vai passar aqui em volta. Estão vendo? Tente dar um foco melhor aí. O pessoal de casa dá uma observada. observada. A gente vai entortar aqui então. Você pode soldar, você pode pegar, parafusar, tem várias formas de você estar fazendo, galera. Então, pessoal, aqui para você estar melhorando essa antena, você pode recortar mais em cima aqui. Recortar mais em cima aqui. Você pode subir mais as espiras. Recortando aqui em cima. e estar colocando aqueles caninhos, aqueles conectores de cabos elétricos, aqueles que você parafusa de um lado, coloca um fio, parafusa de um lado, depois coloca outro fio e parafusa do outro lado. Tem bastante desses conectores aí em lojas de material. Tem bastante. Você pode estar conseguindo. Ou pode estar fazendo assim, soldando mesmo, desse jeito que vai dar certo. Mas você pode estar caprichando. O ideal é você fazer um pouquinho mais para cima, essa parte aqui, galera. Ou se você quiser fazer maior, não é uma coisa tão... uma antena tão grande. E é 100% aí, funcional vai estar funcionando beleza. Você não vai precisar ligar na luz essa antena. Você vai precisar deixar, então, uma para fora. Essa que eu fiz aqui é para você deixar dentro da casa. Para a gente deixar dentro da casa. E tem a outra com oito espiras aqui que você vai levar para fora da casa. Você coloca para fora da casa e uma para dentro. Você pode fazer também o seguinte, galerinha. Você pode estar utilizando aquela antena rural que você já tem. Aquela anteninha rural que você já tem. E pode estar colocando a ponta ou uma antena dessa daqui. Colocando aí perto do celular para você não precisar ficar plugando atrás. Porque o sistema aqui é o seguinte. Ele vai trabalhar com indução. Ele vai pegar um sinal e vai amplificar o sinal. Você tem um ganho de 15 a 17 dBi. É uma anteninha bacana. O nome dessa antena aqui, que foi criada por um chinês. O nome dessa antena é Lau C2. Então é isso aí, galerinha. Se inscrevam no canal. Ative a notificação para você estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para você estar ajudando o canal a crescer. E deixe aquele fantástico like. E é só você puxar aí para fora da casa e colocar em algum lugar que vai estar funcionando. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.